São muitos desafios, né? Afinal de contas, a cidade hoje vive um dos momentos mais críticos da sua história. Tem problemas sérios na sua infraestrutura, serviços públicos não funcionam bem, a economia passa por um momento também de dificuldade. Agora, eu sempre tive na minha vida o lema de que é num cenário de dificuldades que surgem as grandes oportunidades. Esse primeiro ano vai ser um ano difícil, vai ser um ano de arrumar casa, de tomar as medidas que sejam necessárias para ajustar a administração de Salvador. Eu estou procurando levar todos os princípios do Democratas para este governo, princípios de eficiência, de transparência, de cuidado com a aplicação do dinheiro público, de escolher os melhores quadros para compor a nossa equipe. E eu tenho certeza que com tudo isso, aos poucos, a gente vai ajustando a administração de Salvador. E aí, é claro, depois de um tempo de trabalho, a cidade já vai perceber uma mudança clara na sua administração e na liderança do seu novo governo.